Um jovem de 29 anos morreu depois de bater de frente, gente, contra um caminhão. Esse acidente aconteceu na quarta-feira, perto ali de São João Nepomuceno. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Fabiano Alves de Assis seguia de moto, ele estava indo ali pela MG 126, quando ele invadiu a contramão e bateu no caminhão, que vinha no sentido oposto. Os militares informaram que a vítima estava em alta velocidade no momento da batida. O Fabiano era morador de São João Nepomuceno e estava indo no sentido da cidade de Rochedo. O SAMU esteve no local e constatou a morte da vítima e o motorista do caminhão envolvido nesse acidente fez o teste do etilômetro, que apontou que não tinha ingerido álcool. O caminhoneiro não teve ferimentos e a perícia técnica foi até esse ponto da MG 126, que você está vendo nas imagens desse acidente, e depois dos trabalhos da perícia, de todas as ações, liberou o corpo da vítima para o IML de Juiz de Fora. Infelizmente, mais uma pessoa que perde a vida em acidentes de trânsito, de acordo com as informações passadas para a nossa equipe pela polícia. O motociclista teria invadido a pista contrária quando bateu de frente com o caminhão. E aí